Este canal é para diversão e lazer. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos. E como você está? Está bem? Está ótimo. Sabe lavar louça? Sim. Você quer me ajudar a lavar louça? Agora. Pode me ajudar aqui? Você vai matar um menino. Olha para cá, pai. Aí lascou, hein? Qual foi a última vez na sua vida que você ajudou uma senhorita a lavar louça, pai, desse jeito? Primeira vez. Primeira vez, qual que é o sentimento? Linda. Especial, viu? É lindo. É lindo, olha. Vamos me ajudar aqui, está muito suja. Claro. Pode me ajudar aqui. Aí tu lava a louça o dia inteiro, né pai? Lava. 24 horas. 24 horas. 24 horas lavando? Uhum. Você é o que? O pai de Cremãozinho parece? Parece. Não aparece assim, né? Eu achei, Toggin. Ele bem parecido, né? E tu está de pijama ou, Raíssa? É, eu dormo assim. Meu Deus. Ela dorme assim, pai. Dormo assim, eu me acordei, tomei café já e estou lavando a louça agora. Se quiser me ajudar, né? Então vamos. O que você acha, pai, do pijaminha dela? Hã? O que você acha do pijaminha dela? Show. Show, pai? Maravilhoso. Zero a dez. Zero a dez. Coçou a cabeça ou lascou, né? Dez. Dez? Está top, né? Está top. Por que ele está inundatório, porque se olhar para ele, ele lascou. Como é, filho? Olha a dança daí. Das três meninas que você viu, né? A menina do biquíni, a morena e a senhorita aqui lavando louça. Tu ainda fica com a segunda ou essa aqui é melhor? Mudou de ideia, você muda de ideia rápido, porra. Ela aqui. Por quê? Olha o sorriso dela. Sorriso ou o rabetão na tua cara? É. É o quê? É o quê? Os dois. Os dois. Cara, tu vai cair no golpe fácil aqui, hein, pai? Só golpinho, você tem que ter cuidado comigo, ó. O golpe está aí, né? É, pai. Eu luto todo dia para não cair no golpe, pai. É tenso. É difícil. Está nervoso, é? Não. Tranquilo. Está tranquilo? Estou. Então vamos continuar o processo. O que você achou? Eu achei meio fraco, né? Achei que faltou um. Ele está, né? Meio tímido ainda. Estou achando. Estou não. Está louco, hein. O quê? Está tímido, pai. Ajuda ele a gravar. Neste. Olha só! Agora o cheiro dela é ótimo. É ótimo, pai. Qual foi a última vez na vida que a gente te... Eita, no cangote assim, pai. Primeira vez. Qual que é a sensação? Primeira vez, sério? Não, não fala perto do vídeo dele, não. Vai matar o cara, pai. O cara dele. Agora você serve. Ok. E vou com calor grande, né? Está com calor grande? Eu também estou com calor, muito calor. Meu Deus, aí vai matar o cara. Calou, muito. Vamos terminar aqui de lavar, né? Vai virar mim aca, viu? Eu vou te... Ninguém nunca te ajudou, não, a lavar assim. Então perde você. Não, também era isso. O sotaque ainda desse, pai. E você é daqui mesmo? Nordestino gosta de pinga, pai? Hã? Nordestino gosta de pinga? Gosto. Você gosta? Gosto. Quer aquecer mais aí, ô? Eu não posso ainda. Não pode ainda? Não. Está tratando? Aham. Está tratando o quê? Ah, a gente vai tratar isso em São Paulo, pai. Deus te dá. O bicho está com uma alergia aí na cabeça, está lá. Sério? Alergia? É. Mas não é... Não precisa, assim... Se ela aumentar mais, ficar desse jeito, vai virar algum comum. Mas isso não vai acontecer. Amém, pai. Amém. Ai, não pode beber, por enquanto, não. Não, não posso. Não, esquece a bebida, pai. Nós vamos... Mas aqui a moçomaromba vai fazer você esquecer desse. Não, está certo. Está certo, não. É. Está gostando, pai, desse primeiro... Ai, calô. Tira a camisa, pai, então? Fique à vontade, hein? Shape inexplicável. Vai montar um shape, Token. Um projetinho, fellas. Esse olhar aí matou, hein, pai. Que que você olhou pra ele com um olhar de tipo... É o meu olhar assim mesmo. Não, o dele. Ele olhou com um olhar de tipo... Eu estou achando você um pouco tímido. Estou não. Está não, Tog? Estou não. Estou achando... Vou fazer um teste aqui. Dá uma arranhadinha nas costas de heróis. Dá um jeito... Põe a unha, senhora. Eita, menino. E aí? O que que é isso aí? Olha a gata. Gostou? Está bom? Está ótimo. O que foi, pai? É bom. É bom. Então é isso. Tem uma sensação boa. Não é? Então é isso. Vai ajudando ele aí. Se eu terminar essa louça aí, que eu vou... E aí? Tchau. Tchau. Tchau.